Muito bem, amigos. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo. Meu nome é Flávia Almeida, este é o meu canal Verdade Que Liberta, tá? Onde hoje em dia sou inspirada por Deus a mostrar a vocês toda a verdade escancarada, nua e crua, doa a quem doer. Sou uma ex-obreira do sistema religioso, onde descobri toda a verdade e hoje mostro pra vocês, quer queira, quer não, acredite ou não, estou aqui com a verdade, né? Se acreditar bem, não quiser, posso fazer nada. Então já se inscreve no meu canal, ative as notificações para sempre que eu fizer um vídeo novo, você receba a notificação, já corre aqui para me assistir e ver o conteúdo que a gente tem trabalhado, né? Com toda a inspiração do Espírito Santo pra trazer pra vocês toda a verdade, toda a realidade do sistema religioso em que você vive ou já viveu ou não sei. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a relação entre o satanismo, macumbaria, etc, né? E universal. Antes disso, vamos tomar o cafezinho. Quero deixar bem claro que eu não tenho o menor preconceito com macumbeiros, satanistas, nada disso. Eu amo todos, eu amo todos de forma igual, tá? Assim como amo os gays, as lésbicas, eu amo o ser humano, eu amo as pessoas. Não estou aqui pra denegrir imagem de ninguém, tá? Perdão. Não estou aqui. Entrou uma... Tomar um cafezinho pra ver se melhora. Entrou uma saliva aqui no lugar errado, acabei engasgando. Agora sim, deu uma aquecida na garganta. Então eu não estou aqui pra denegrir imagem de ninguém, estou aqui pra te levar à lógica das coisas. Assim como eu acordei, comecei a criticar algumas coisas, analisar e deixar de ser um zumbi, um robô, gostaria que você também deixasse, né, saísse dessa situação de robô e de zumbi e passasse a questionar as coisas, a comparar as coisas, tá? Pra você ver que você tá no engano e não sabe. Então vamos lá. Eu vou procurar sempre estar fazendo uma comparação dentro da Bíblia, tá? Não é todas as vezes que eu vou conseguir fazer isso, já falei isso aqui no canal. As pessoas pedem muito pra que eu sempre mostre dentro da Bíblia, mas não é todas as vezes. As vezes eu lembro de algum fato e aí eu não me lembro qual que é o versículo, qual que é o capítulo. E aí as vezes é só uma coisinha que eu me lembro e coloco aqui no canal e as vezes não dá pra fazer um estudo aprofundado e tudo. Mas sempre que eu conseguir, eu vou fazer dessa forma, tá? Já peço que você se inscreve no meu canal, curte, comente, compartilhe, isso ajuda muito, tá? Traz relevância pro YouTube, mostrar meus vídeos pra mais pessoas. Se você acha necessário esse trabalho, faça isso, tá? Por nós, se você tem amor às almas, às pessoas que vivem nesse engano, faça isso. Não esquece de deixar o like, compartilhar, curtir e comentar. Hum, então vamos lá. Mateus 22, 22. O que que fala aqui? Como sempre, eu peço que você leia todo o contexto pra que você entenda. Mas aqui no canal eu vou ler só o versículo, porque não dá tempo, né? O tempo aqui é curto. 22, 22. Fazendo um barulho aqui. Ih, que é o vento, gente. Ficou escuro, né? Ou não? Acho que não. E eles ouvindo isto... Gente... Não, não é 22, 22. É 29. 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes... É raiz, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam... Nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Bom, na verdade, é o 29, só que eu queria mostrar pra vocês. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes... É raiz, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Lê aí na sua casa, lê na sua Bíblia, vê se tá escrito do mesmo jeito. E vamos em frente. Eu vou abrir aqui um pouquinho, porque tá muito breu aqui. Breu na minha terra significa escuro, tá, gente? Vou ter que arrumar aqui, tá? Enfiar a mão na câmera aqui, mas é o jeito. Pra ficar mais próximo aqui de vocês. Bom, eu fiz algumas anotações, como me indicaram aí, me ajudaram, né? Porque eu tenho dislexia desde a infância e não sabia, né? Descobri, tem pouco tempo. TDAH, que faz com que a gente esquece algumas coisas que a gente tá... Acabou de estudar e esquece. Né? Não é fácil viver assim. Quando a gente é criança é pior ainda, sabe? Quando tem crianças que vivem isso. Depois eu quero fazer um vídeo falando sobre isso. Porque você sofre bullying, você é ameaçado. Você sofre tanta coisa... As pessoas chamam de burra. Você estuda, estuda, estuda e nada sai, nada funciona. Ih, sofri muito com isso. Até na faculdade. Passei por muitas situações, tá? Pra quem não sabe, eu sou formada em administração de empresas. Mas não exerça a profissão. E é isso. Vamos lá. A relação entre o satanismo, a macumba, o espiritismo, etc. E a universal. Bom, aqui nesse versículo fala que as pessoas não conhecem as escrituras. E por isso elas não conhecem o poder de Deus. E aqui eu tenho... Deixa eu ver que eu tava lendo uma outra informação aqui, ó. Uma das consequências da falta de conhecimento, inclusive isso aqui, gente, é dando continuidade a um estudozinho que eu fiz no vídeo anterior. Peço que você vá lá, assista o vídeo anterior, tá? Que é de suma importância. Fala sobre o conhecimento das coisas. E dá uma olhadinha lá no vídeo anterior. E... Mas assim que eu terminar isso aqui, você olha o de lá, tá? O outro. O anterior a esse. A falta de entendimento leva a ignorância... Não, né? Isso aqui não. Uma das consequências da falta de conhecimento é o engano. Isso também pode ser observado no Novo Testamento, em Mateus 22, 29. Quando os fariseus e sacerdotes e saduceus, né? Saduceus, discutem com Jesus a respeito das escrituras. Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem escrituras nem o poder de Deus. Foi o que eu acabei de ler. O questionamento dos religiosos era um reflexo do engano, pois não reconheciam a Cristo e nem a sua palavra. A dureza de seus corações os impediu de reconhecer Jesus como filho de Deus. Conhecendo a Deus, né? Buscar a Deus nos permite conhecê-lo um pouco mais. Ele já se revelou a sua palavra. Cabe a nós, como verdadeiros adoradores, buscá-los em espírito e em verdade. João 4, 23. Deus é a fonte de toda a sabedoria. Então, às vezes você acha que você está buscando a sabedoria ali naquele lugar, mas você está sendo completamente enganado. Porque, olha só. Quando eu estava lá nesse lugar, nessa instituição, as pessoas falavam isso para mim e eu não aceitava. Eu não entendia, sabe? Eu achava que as pessoas estavam loucas, endemoniadas e que eu estava certa. E que eu era uma obreira abençoada, né? E eu não... Nossa, Deus me livre. Eu estava fazendo tudo certo, tudo correto. Mas eu nunca me liguei o tanto que tem comparação, o tanto que parece. Olha. Primeiro lugar, você tem que fazer sacrifícios. Sacrifício ali é o tempo todo, né? No centro de macumba, no espiritismo, não sei, no caso espírita, acho que não, né? Não sei. Mas na macumbaria, seja ela qual for, até onde eu sei, eles fazem sacrifícios de animais, né? E gastam rios de dinheiro com manjares e coisas que tem que oferecer aos santos, onde eu já vi. É assim. Eu nunca frequentei, não posso falar muita coisa sobre, mas eu já vi vídeos, já vi histórias, já li, já conheci pessoas que são macumbeiras, né? Com todo respeito, tá? A sua crença. Mas é só uma analogia que eu estou fazendo, porque eles falam muito mal dos macumbeiros. Eles, quando eu era de lá, eu tinha um enorme preconceito contra vocês, macumbeiros. Eu tinha muito preconceito mesmo. E, sabe? Uma coisa assim... E como que você tem preconceito a uma coisa sendo que você faz igual, né? E lá é igualzinho, gente. Aquele banho de sal, banho de arruda. Eles fazem banho de arruda. Vocês já participaram de sexta-feira, onde fazem banho de arruda? Que é... Eles pegam aquelas arrudas, aquelas folhas, batem na água lá e jogam na gente. Aquilo ali, até onde eu sei, aquilo ali no centro de macumba que faz. É numa casa de benze, né? Pra benzer as pessoas, eles fazem isso. Então, se eles falam tão mal, por que que eles fazem igual e não concordam e não aceitam? Então, assim... Sacrifício. É o tempo todo fazendo sacrifício, né? Gasta a gente... Lá é o sacrifício da fogueira santa, sacrifício disso, daquilo outro, o tempo todo, oferecendo, né? Pra poder ter benefícios, pra ganhar coisas em troca, bens materiais, uma cura, o Espírito Santo, né? Que eu mesma já fiz, né? Pra receber o Espírito Santo, já fiz vídeo sobre isso. E no centro de macumba, fazem sacrifícios pra mesma coisa. Muitos é pra cura, pra libertação de uma pessoa, é pra bens materiais, pra isso, pra aquilo outro. E por aí vai. Então, o tanto que parece. Aí, tem os amuletos, né? Amuletos, objetos utilizados, né? Que é o sal, a ruda, que eu acabei de falar. Então, que é tudo igual, tudo a mesma coisa. Se você lembrar de mais algum item, coloca aí pra mim nos comentários, porque eu não tô lembrando aqui agora. E na hora que eu tava escrevendo também, eu não lembrei de outros itens. Mas o que mais me lembra é a rosa ungida, o sal grosso. Já fiz até vídeos falando sobre isso aqui no canal. Que, inclusive, o sal grosso, gente. Tava até assistindo um vídeo do meu amigo aí, o Ricardo, Segunda Opinião. Vai lá no canal dele, se inscreve no canal dele, que ele é um ex-obreiro. Ele fala muita coisa. Ele viveu muito mais que eu. Muita coisa mesmo nesse lugar. Então, ele tem muita experiência pra dar aí, pra mostrar pra vocês. E ele falou num vídeo dele sobre isso. Porque eles, eu lembro disso, acontecia comigo na época, que eles ensinavam a gente a pegar sal e levar lá numa concessionária. Por exemplo, se eu queria um carro tal, eu já fiz isso. Nossa, lembrei aqui agora. Meu Deus, eu acho que eu tinha uns 17 anos. Eu coloquei sal na concessionária. Gente, se alguém me pega e coloca nesse sal lá, ia me xingar tudo. Meu Deus. Aí ensina a colocar terra. Terra de não sei da onde. Fala que é a terra do Monte Sinai. Fala que é a terra não sei da onde. Aí coloca terra, coloca óleo. Coloca sal. E vira uma quizumba aquilo ali. E ver se isso não é macumba. Isso é o papel de um cristão? Isso é macumba, gente. Macumba. Não acredito que eu fiz isso, gente. Eu era uma obreira macumbeira. Tem lógica isso? E eu não sabia, tá? Eu sei que é difícil acreditar e aceitar isso. Mas eu também não sabia. Eu não acreditava nisso, tá? Hoje eu vejo isso com mais facilidade. Mas eu tenho certeza que você que tá aí, que tá começando a abrir os olhos. Eu sei que você tá sentindo mal. Eu sei que você, nossa, não tá acreditando. Mas é mais pura realidade, tá? E essa fase vai passar. Essa fase de descoberta, de agonia, de angústia. Vai passar, tá? Assim como passou pra mim, que hoje eu falo a maior naturalidade sobre isso daqui. Que hoje eu tô super bem. Tá tudo bem na minha vida. Pra você também vai ficar tranquilo, tá? Vai ficar em paz. Aí tem mais aqui, né? Cumprir as obrigações. Eu enumerei só alguns pontos que eu lembrei. Se você lembrar de mais algum, coloca nos comentários pra gente conversar sobre isso. Posso fazer mais vídeos depois falando sobre isso. Cumprir as obrigações. Que é, tem que tá no templo, na instituição, né? Tem que tá no templo. Tem que limpar o altar. Tem que limpar a igreja. Tem que fazer a santa ceia. Tem que fazer aquilo, aquilo outro. E aí, por aí vai, né? As obrigações. Tem as reuniões que você tem que participar. Que você tem que tá de uniforme. Que você tem que atender o povo. Que você tem que... Ser o braço direito ali do pastor. Às vezes você tem que fazer até uma comida pro pastor. Pra esposa. Você tem que servir eles muito bem. Então, essas são as suas obrigações. Evangelizar. Estar na igreja tal hora. Tal dia. Todos os dias. Tem a reunião de obreiro. Tem a reunião disso. A reunião daquilo e daquilo outro. Lá no centro espírita ou na macumbaria. Tem a mesma coisa. Você tem que tá no centro espírita o tempo todo. Você tem as suas obrigações. Tem as suas funções. Tem que tá lá não sei quantas vezes por semana. Porque, como eu disse. Eu não entendo muito bem a rotina de um centro de macumba. Até porque eu nunca nem visitei. Então, mas é como se fosse isso. Porque eu já vi em vídeos. Já vi pessoas falando. Inclusive, tem um último vídeo aí. Da Vivieira. Que acho que ele colocou ontem. Ontem, dia 4, né? Eu não sei quando que eu vou colocar esse vídeo aqui. Mas foi dia 4 que ele colocou. Vão lá no vídeo dele. Que ele fala sobre isso. Tem até uma entrevista de uma ex-obreira. Que se tornou macumbeira. E ela fala tudo isso. Que ela tem a rotina dela. Que ela tem as coisas que ela tem que fazer. O uniforme que ela tem que pôr. A gente não tinha o uniforme lá? Na instituição. Então, ela também tem o uniforme dela. É... O que mais aqui? É isso. Tem que estar a sua doação total, né? Doação de espírito, mente, corpo. Tem que estar lá o tempo todo. E por último. Que é a mais importante. Que faz com que as pessoas fiquem presas. Mesmo literalmente nesse sistema. Que é o da macumba. E o da... Da instituição. Do satanismo também. Que é... Você não pode sair hipótese alguma. Porque os espíritos ameaçam de morte. Você não pode abandonar aquela religião. Aquele lugar. Os espíritos te ameaçam de morte. Te ameaçam matar sua família. Ameaçam fazer tudo de ruim. Tragédias podem acontecer com pessoas que saem de lá. Então, se você abandonar o espiritismo ou o satanismo. Dá ruim. E eles avisam antes. Eles falam. Que é a mesma coisa quando você está lá na instituição universal. Olha, obreiro. Se você sair de lá. Você sabe o que vai acontecer, né? Olha o que aconteceu com o obreiro tal. Olha o que aconteceu com o obreiro fulano. Olha o que aconteceu com o ciclano. Porque eles pegam só as causas ruins. E colocam lá como vídeos. Como provas, né? Mostrando para as pessoas. Tragédias que aconteceram. Porque assim, sabe gente? Como eu estou do lado de cá agora. Que eu sou uma ex. Para eles, eu sou uma ex. Eu conheço tanto ex. Mas você não tem noção. É mais de mil ex. Que está bem. Que está ótimo. Que está maravilhoso. De bom. Por que eles não colocam esses ex. Que está super bem. Lá nos vídeos. Por que eles não mostram pessoas que está bem. Por que eles mostram entre um monte de ex que está super bem. Eles pegam três. Um, dois, três. Que foi. Que aconteceu tragédia. Porque é possível. Porque uma hora ou outra a gente vai morrer mesmo. Uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa. A gente não está aqui nessa terra para sempre. E pega aí uns três ou quatro, sei lá. Pessoas que foram ex-obreiros e falam. Olha lá, ó. Aquele ex-obreiro morreu assim, assim, assim. Está vendo, obreiro? E muitas vezes esse ex-obreiro, ele foi para o mundão. E foi fazer coisa errada. Foi fazer coisa que não devia. Foi se envolver com pessoas que não deveria. Foi fazer tudo errado. Então, ele plantou, ele colheu. Então, não se deixe enganar por isso, tá, gente? Porque tem muita gente aí que está super bem. Então, olha só o tanto que parece. Você não pode sair. Porque você pode ficar igual o tal obreiro. Você pode adoecer. Você pode ter problemas na sua vida. Pode acontecer uma tragédia na sua vida. Então, não saia. Viu, obreiro? Então, assim, é igualzinho. No satanismo, eu estava ouvindo um ex-satanista falando sobre isso. Que... esqueci o nome dele. Que ele foi ameaçado de morte quando ele estava para sair do satanismo. E ele virou cristão. E ele foi muito ameaçado de morte. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Para e pensa para você ver. Eu nunca tinha pensado nisso, gente. Nunca tinha pensado nisso. Olha, você não pode sair. Porque você... Pode acontecer qualquer coisa de ruim para você. E as pessoas me chamam no meu WhatsApp, sabe? Obreiros atuais me chamam e falam exatamente isso. Flávio, eu estou com muito medo de sair. Por que, fulano? Porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa ruim comigo. Você sabe que quem te ameaça, sim, são os espíritos. São demônios. Tá? Jesus não vai te ameaçar por sair de uma instituição X e Y, não. Isso não existe. Não é de Deus. Não provém de Deus. Acorda, obreiro. Isso não provém de Deus. Só isso que eu tenho a dizer. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. A verdade está aí. Nua e crua para você. A verdade que liberta é essa. Tá? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu like. Se inscreve. Ative as notificações para os próximos vídeos. Tá bom? Tchau, tchau.